Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, no filme Dolittle, de 2020, um veterinário interpretado por Robert Downey Jr. descobre que é capaz de falar com os animais. Na verdade, esse é um sonho que todos nós gostaríamos de realizar, não é verdade? Eu acho que todo mundo já teve a curiosidade de saber o que se passa na cabeça dos animais, especialmente dos nossos pets, né? E para descobrir isso, o jeito seria falar com eles. Só que conversar com os bichos é muito mais complicado do que falar com uma pessoa estrangeira que não fale a nossa língua. É que, embora já tenham sido criados sistemas de aprendizado de máquina, processadores de linguagem natural e até aplicativos de celular que traduzem de qualquer língua para qualquer outra, a decodificação da linguagem animal é um processo muito mais complexo. Isso porque os organismos, desde micróbios e plantas até os animais superiores, como os mamíferos, têm maneiras de se comunicar, mas comunicação é diferente de linguagem. Linguagem pressupõe algum tipo de vocabulário, isto é, um conjunto de sinais físicos que signifiquem alguma coisa específica, e uma espécie de gramática, ou seja, regras de combinação desses sinais para formarem enunciados mais complexos. Isso não quer dizer que os nossos bichinhos não nos entendam. Quem tem um pet sabe bem disso. Basta dizer algumas palavras mágicas, como vamos passear, que o bicho já se assanha todo. Eles também sabem o próprio nome e atendem quando são chamados, além de conhecer o nome de vários objetos, como seus brinquedos. Essas associações entre nome, coisa ou ação são aprendidas por meio de condicionamento. É assim que os cachorros são adestrados, por exemplo. Alguns cães são capazes de aprender mais de mil palavras com precisão, e são os animais recordistas em reconhecer palavras e associá-las a objetos ou ações. Mas não se sabe até que ponto eles compreendem a intenção por trás da nossa fala. Isso porque quando se mede a compreensão de um animal sobre uma palavra, normalmente se faz isso com base no seu comportamento. Por exemplo, você pode ensinar um cachorro a sentar dizendo senta ou sit, mas se ele responde da mesma forma a palavra em português ou em inglês, é porque ele provavelmente aprendeu que quando se senta a ouvir qualquer uma dessas palavras, ele vai ganhar uma recompensa, um afago ou um petisco. Outro problema é que, para treinar um algoritmo a traduzir de uma língua para outra, a gente precisa pelo menos ter uma ideia de como as duas se correlacionam para que o resultado não só seja inteligível, mas sobretudo traduz o sentido original e verdadeiro do texto. O meio mais confiável de tradução é o baseado num banco de dados chamado corpus paralelo. Ele compara as versões de um texto em dois idiomas e alinha os significados, dizendo que palavra ou expressão de uma língua corresponde a qual da outra. Só que, para isso, é preciso que os significados das palavras se equivalem em ambas as línguas, o que pressupõe recortes culturais idênticos. Por exemplo, é preciso que pedra em português e estalme em inglês signifiquem a mesma coisa, isto é, designem o mesmo objeto. Ou que oposições do tipo macho e fêmea existam nas duas línguas, como em boi e vaca, leão e leoa, menino e menina e assim por diante. Para a maioria das línguas humanas, podemos assumir que esses conceitos e oposições são pelo menos parcialmente semelhantes, isto é, que a ideia de pedra ou de macho e fêmea deve existir em todas elas. Mas será que os animais têm esses mesmos conceitos que as línguas humanas para que possa haver uma tradução? É bem provável que não. E sem essa correspondência conceitual, fica muito mais difícil compreender o significado e o sentido da comunicação de um animal. Mais difícil ainda seria depreender daí a gramática e a semântica desse sistema de comunicação. Para compreender o sentido de uma mensagem, é preciso levar em conta o contexto em que se dá a comunicação. Por exemplo, para entender o que eu quero dizer com Ela vai sair de lá daqui a pouco, você precisa saber quem é ela e onde ela está. Assim, para decodificar a comunicação dos animais, é preciso ancorar essa comunicação no contexto em que ela se dá. O local, o ambiente, a hora do dia, a estação do ano, se há presas ou predadores presentes. Pesquisas desse tipo já vêm sendo feitas com golfinhos e baleias. Outra coisa, as mudanças climáticas vêm afetando o modo como as espécies interagem. A sua comunicação tem que mudar à medida que o ambiente muda. Por exemplo, os pássaros informam uns aos outros onde há comida. Mas essa rede de comunicação se desestrutura conforme o habitat vai se degradando. Para sobreviver, eles precisam mudar radicalmente de comportamento e alterar também o seu sistema vocal. Mas tudo isso pode mudar com a entrada em cena da inteligência artificial. Ao que tudo indica, essa ferramenta vai permitir um salto na nossa compreensão sobre a comunicação dos animais. Os pesquisadores já estão recorrendo à inteligência artificial para tentar desvendar o significado dessas comunicações. E a revolução já começou. Essa tecnologia permite analisar em questão de minutos ou segundos grandes quantidades de dados de áudio, o que levaria décadas para ser feito por humanos. Essa inovação não só poupa tempo, como também fornece informações preciosas sobre o comportamento animal. Mas antes é preciso lembrar que os animais não se comunicam só por sons, mas também por cheiros, seromônios e comportamentos. E isso não são linguagens. A questão é que nós temos tendência a atribuir significados humanos aos sons dos animais, o que pode levar a uma distorção na interpretação dessas mensagens. Há uma fronteira fluida entre a decodificação correta e objetiva das vocalizações animais e a antropomorfização, isto é, a projeção dos animais, dos nossos processos mentais, como supor que os animais tenham os mesmos sentimentos e emoções que nós. A compreensão da mente dos animais, através das suas comunicações, agora facilitada pela inteligência artificial, não só contribui para o conhecimento científico, como também pode ajudar a melhorar a vida dos próprios animais. Já existem projetos utilizando essa tecnologia para monitorar e compreender a linguagem não humana, o que pode melhorar a nossa relação com a natureza. Já pensaram-se um dia a gente puder conversar de verdade com os bichos, que nem o doutor Tolito ou do cinema? Quem sabe a gente perceba que nós não somos os únicos seres pensantes desse planeta e isso diminua a nossa arrogância diante da natureza. Como disse Leonardo da Vinci, ainda no século XV, chegará o tempo em que o homem conhecerá o íntimo de um animal e nesse dia todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. E agora uma boa notícia. O meu livro, Uma Breve História das Palavras, foi finalista da primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico, a versão para publicações de ciência e humanidade do mais importante prêmio da literatura brasileira. O livro ficou entre os dez semifinalistas na categoria Divulgação Científica. E aí, você já comprou o seu exemplar? À venda das melhores livrarias físicas e digitais em versão impressa e e-book. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho